E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, aleluia, consegui resolver os desafios aqui do modo criativo que liberou hoje às 10 horas da manhã, que é esse desafio aqui, uma adição criativa, e eu vou ajudar vocês a que eu elimine o demônio na retaliação, eu vou te explicar como você faz isso para sair o bug, não é bug, é que você tem que jogar com outras pessoas, se você jogar sozinho não vai dar conta de fazer esse desafio, eu vou mostrar aqui para vocês, vou entrar aqui em uma partida, você escolhe aqui, o servidor tem duas pessoas, você entra nele, tem que entrar nessa ilha a retenção que está aqui em destaque, beleza? Então tem que entrar com mais pessoas, você tem, pode ver que tem três pessoas jogando, eu vou entrar aqui para mim ver se... Almoçada é bem simples de fazer, você tem que entrar em um que tem o servidor, você viu que eu entrei no servidor, tinha duas pessoas comigo, tem três, então você não vai dar conta de fazer esse desafio, beleza? Vou entrar aqui na tela, aqui eu vou mostrar para vocês qual que é o monstro, ele é bem fácil de fazer, você tem que eliminar 250, os monstros é esses daqui, é só você eliminar esses monstros aqui que ele vai contar para fazer o desafio, não é muito difícil não, só que vou morrer aqui, vai bugou, é morrer, pode ver que vai contar como feito o desafio, Eu vou retornar aqui, aí vamos ver aqui, se não matou mais alguma, pode ver que contou como 26, beleza? Então você vai ter que entrar aqui no modo criativo e jogar nesse servidor que tem pessoas, se não tiver pessoas, não conta para fazer o desafio, beleza? Então tomara que ajudei vocês aí, os monstros aí, esses demônios de retaliação é aqueles mais simples e mais fácil de matar, são os primeiros ali, beleza?